Bem-vindo ao canal Parada One Play, quem fala com vocês é o Pada One Galera, acabou de sair, acabou de liberar aqui os desafios da segunda semana Eu vou mostrar pra vocês aqui como conseguir esse desafio aqui Encontre boias do Deadpool no Yacht A localização do Yacht está ali em cima, agora ficou mais fácil pra vocês descobrirem onde ficam as coisas Mas eu vou mostrar onde é que estão as boias, vamos lá Vamos lá, já sabe como é que funciona, vamos jogar aqui no modo esquadrão Equipe tumulto, talvez seja mais fácil E já sabe como é que é, se inscreva, deixa o like e assim que o ônibus decolar eu volto Muito bem, muito bem, saímos aqui na boa já Já estamos aqui no Yacht, o Yacht fica bem aqui É bom sempre jogar na equipe tumulto que é mais fácil de você conseguir E vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês a localização exatamente das boias É bem rapidinho esse vídeo aqui, então já deixa o like e já se inscreva no canal Porque é muito rápido mesmo Putz, saca, eu já vou cair todo troncho aqui, não, não vou cair nada Primeiro tá bem aqui, já caí errado, já caí errado, aí realmente fica difícil Ainda bem que não tem inimigo aqui, então vamos lá, primeiro fica aqui Cadê o negócio, aqui ó, você vai vir aqui, tem esse container azul e esse container vermelho, certo? Você vai vir aqui no container vermelho, não, você vai vir no container vermelho ó, tá aqui ó Entrou no container vermelho ó, entrou no container vermelho, ele tá aqui, bem de frente Pronto, pegou a primeira boia, show de bola, depois você vai fazer assim ó, você vai pular e vai vir pra cá Você vai, você vai, você tem que procurar aqui, onde tá o negócio de De fazer gravação com chroma key, vai ter um stand aqui, aqui um stand de gravação ó Tem um baúzinho, já pega o baúzinho logo, e tá aqui a outra boia, beleza, show de bola, facinho também Saiu aqui ó, você vai fazer assim ó, peraí, vamos ver onde é que é Ah, é aqui, é aqui ó, é lá em cima que tá cara Peraí, não é aqui não, eu vou mostrar pra vocês onde tá exatamente Aqui eu só vim pegar um baúzinho, enquanto isso, tá lá Tinha uma foto aqui, ia ficar legal Tá bem aqui ó, pegando mais um, aqui no cantinho aqui ó, ó que beleza Show de bola, pronto, pegamos as três boias, se você gostou desse vídeo, deixa seu like se te ajudou Se inscreva aqui no canal, compartilha com os amigos, e é isso, foi bem facinho, gostaram? Fácil né? Vai vir aqui no Yacht Deadpool, e é nóis Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, se inscreva, deixa o like, compartilhe Fui!